Olá, estamos a gravar este vídeo para dar-vos parabéns à nossa menina, Universidade Sénior Contemporânea, que hoje faz 15 aninhos. É um aniversário atípico, mas não há onde faltar oportunidades para nós conseguirmos festejar todos juntos e bufar as 15 velinhas do bolo da nossa menina, Universidade Sénior. Então, muitos parabéns a mamãe e o papá, desejam-te um feliz dia. E, obviamente, para todos os nossos professores e alunos que fizeram a história que a Universidade Sénior hoje em dia representa, é para nós uma alegria imensa contar com vocês, mesmo em tempos de dificuldades, todos juntos ultrapassarmos este desafio e contarmos pelo menos mais um, mais um, mais um e mais um. Todos estaremos aqui bem, todos estaremos aqui juntos para celebrarmos, se Deus quiser, com muitos anos, aniversários da Universidade Sénior Contemporânea. Fiquem bem. Fiquem bem. Façam por vocês, infelizes.